Fala! E aí, gurus, gurias, massa do YouTube, aqui quem fala é o Binho, estamos aqui em mais um vídeo de... Não, mais um vídeo de episódio, cara. Mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2017, essa introdução ficou meio errada, né, mano? É isso aí, gurus, olha, estamos aqui com a série da Juve, vamos que vamos, tem muita coisa pra acontecer no episódio de hoje, né, cara? E, antes de mais nada, como vocês estão vendo aí de fundo, quem ganhou foi a narração brasileira, cara, é isso aí. Então, vocês pediram pra eu continuar com a narração do Kleber Machado, que ela tá bem completa com os call names, né, e também tá bem bacana aí pra Europa, né? Então, em segundo, ficou a italiana e a inglesa. Fiquem tranquilos, mano. A narração do Kleber Machado também é uma narração excelente, né, que a gente já vinha usando faz tempo. Uma narração agora, principalmente, que vai ter os call names aí dos jogadores. Então, vocês decidiram, a gente vai até o final da série da Juve com essa narração aqui, belezinha? Talvez no PES 2018 a gente consiga umas narrações diferentes, o pessoal pediu aí a narração da SPN, só que não tem, cara, pro PES. Não tem, só tem a narração do Luiz Roberto e do Kleber Machado, entendeu? Então, a gente vai usar do Kleber mesmo, beleza? Como vocês estão vendo aí, então, vamos que vamos. Cruzada, antes de mais nada, esse vídeo aqui tá saindo na segunda, vídeo de domingo, né, ficou sem vídeo o canal. Deixa eu só te explicando porque eu não consegui gravar vídeo que, como vocês sabem, né, pra quem me segue no Instagram, pra quem não me segue, ó, o link do Instagram tá aí na descrição, né, eu tenho uma banda, tal, toco, a gente tocou em São Paulo e aí eu voltei, eu fiquei, tava meio mal o dia, né, com a voz, assim, tava com sinusite e minha voz tava muito ruim. Vocês perceberam que a minha voz tá um pouco fã ainda, então eu acabei não gravando episódio pra não ficar muito ruim, entendeu? Tipo, forçar mais a voz, esperei o dia, tirei o dia pra descansar e o vídeo tá saindo hoje pra vocês, beleza? Espero que vocês entendam, problemas acontecem, né, velho? Ainda mais problema de saúde, né? Bom, vamos lá, vocês falaram pra tentar trazer o Neymar e o Thiago Silva, né, e o Ibrahim se machucou, a gente vai trazer o Luiz Araújo, pediram pra gente tentar vender o Higuaín. Então eu coloquei o Higuaín na janela da lista de transferência, vamos ver se alguém recebe alguma proposta por ele e vamos ver se a gente consegue, beleza, curiosidade? Não se esqueça, lógico, né, velho? Tá assistindo esse vídeo, já deixa o seu like, passou de mil likes, a gente continua nessa série e vamos pros jogos de hoje, ó, tem um jogaço aqui já contra o Paris Saint-Germain, vamos ver se a gente consegue alguma coisa, treino de habilidade, tô treino curva pra fora aqui com o Ibra e treino tá normal, os jogadores aqui, vocês pediram pra alterar os números, beleza? Tem muito número que eu vou alterar ainda, curiosidade, mas não posso fazer aqui só quando chegar a janela de transferência, beleza? Mas já tem muitos números que vocês falaram aí, trocar o número do Daniel pelo do Bonucci, trazer outros jogadores também e aí alterar o número, colocar o 99 do Donnarumma, né, que ele joga com o 99 no Milan, e é isso aí, vamos lá, vamos pro episódio de hoje, então, quatro jogos aqui completassos pra você, Ibra, já sabe, deixa o seu like, mano, que essa série aqui é top demais, né, velho? Outra coisa, se você não viu ainda, se você não viu, dá uma olhada aí que saiu o episódio de... saiu o episódio... não, vou colocar o que ele aqui na escala. Saiu o episódio de Rumo a Estrelato lá, onde a gente conseguiu ser campeão mundial, velho, tá muito top, tá muito top demais. Vou colocar o Lemina aqui, deixar o Manzu mais centralizado, que ele é mais lento do que o Higuaín, né? Bora, hein? Olha o estádio do PSG aí, ó. Parque dos Príncipes, né? É o Parque dos Príncipes, é... top esse estádio, bonitão, hein? Bom, vamos lá, então, já jogar contra o PSG, é o último, acho que é o último jogo da fase de grupos, e já passou pra próxima fase, vamos lá. Olha o toque, vamos, Higuaín! Na trave! Não, Higuaín! Passe Vinícius, ajeitou no Manzu! Oh, Juizão! Isso não foi falta, não? Vem Cavani, a batida, Donnarumma, boa! Donnarumma, ele passa, às vezes, um pouquinho de insegurança, né, cara? E ainda mais, saindo desse jeito aqui, tem que tomar cuidado, Donnarumma! Cruzamento, vamos de bala, a bola sobrando, Donnarumma mais uma vez! Ele passa umas inseguranças, mas ele é muito bom. Vem Vinícius Júnior! Tentou ali no contrapé. Higuaín, Daniel, tocou atrás, Higuaín, vai abrindo de bala, de frente, vamos de balinha, bola desviada. Olha a partida, Daniel Alves, o cruzamento, vamos, Higuaín de cabeça, foi muito mal. Aí vem Vinícius Júnior, toque, olha o toque, vamos, Manzu! Que golaço de Manzu Kitt! Olha o hino da Juve aí, tentamos tocar ali no meio. Olha, o Vinícius Júnior já tá com uma qualidade bacana ali no drible, hein? Tocou no meio, Manzu pegou de primeira, sem chances, 1x0 pra Juve. Bola tocada! É gol! Draxler, que golaço, mano! Que lance, que lance, que lance! Saímos jogando errado ali, Cavani tocou e recebeu na frente, Draxler sozinho, ó, dominou. Nas costas do Daniel Alves, sem chance pro Donnarumma. Bom, estádio lindão, hein, lotadaço, vamos pro segundo tempo, né, cara? Agora tem que correr atrás, né, pelo menos pra tentar. Olha o passe, vai misturá-lo, olha o toque no Manzu, dominou, bateu, vamos, Vinícius! Golaço! Que defesa! Tá lá, mano! Vinícius Júnior é o nome dele! Que que é isso, cara? Olha o toquinho pelo meio, ó. Deixou o Manzu ali, bateu pro gol, goleirão, fez duas defesas incríveis ali, a bola sobrou. Não deu, né? Não deu, né, Rufiã? Usamento do Coutinho, vamos, Donnarumma! Que que é isso? Você tá tirando, cara. Que, mano, olha só, cara, a gente já tomou muitos gols por causa do Donnarumma, hein? Falhas incríveis, olha essa falha dele, mano. Olha isso, cara! Sozinho ali, a bola sobrou no Cavani. Eu falei, mano, não falha assim na Champions League e olha o que o Donnarumma fez, mano. É, velho. Complicado, hein, mano? Meu medo é ele falhar assim no mata-mata, mano. Sei lá, hein, cara? Vamos ver isso aí, hein? Me preocupa muito. Jogar o quadrado de SA no lugar ali e vamos de Pianet, né? Os caras tão cansados, vou deixar o time assim mesmo. Esse jogo é mais pra descansar os nossos jogadores, né? Como a gente já tá classificado. Empatando aqui também não é tão ruim, não. Boa, mano, do Kid. Boa, volta. Tocou no quadrado. O quadrado já puxou. Meu Deus, que não é azul. O quadrado é um golaço! Você tá louco, olha o quadrado, mano. Vamos ganhar na bola ali na rebatida. Mas o Kid tocou. Olha esse golaço do quadrado, cara. Já tirou o jogador. Nossa senhora, mas encheu o foguete. Que golaço do quadrado, mano. Boa, garoto. É isso aí. 3x2. Porra. Vamos buscar jogaço aqui. Último jogo da Champions. Quadrado, mano do céu. Golaço, hein? Bom, agora finalizou aqui, então. Atlético de Madrid, Arsenal, Barrio, Ajax, Juventus e PSG, Manchester City, Mônaco, Benfica e Valência. Borussia e PSV, Real Madrid ficou fora. Roma e Barcelona. Hei, olha esse valor do Neymar, hein? Grana, hein? Grana, hein? 26 anos. Pouca grana, né, cara? Pouca grana, né? Eu vou tentar diminuir a transferência e o salário. Vamos ver se a gente consegue. Tá longe da janela transferência. A gente vai tentando com ele. Outro jogador que eu falei pra vocês que cairia bem aqui, né? É o Rames, né? Pra ver a gente que tá saindo do Real na Vida Real aí. Real na Vida Real, né? Eu vou entrar em contato com ele aqui também. Nunca se sabe, né, cara? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui, hein? Com o Rames, hein? Bom, Donnaroma tá pra baixo, mas eu vou jogar com o Aldeiro mesmo assim, cara. Porque o Donnaroma tá zoado. Tá zoadaço ali. Ah, alguns jogadores estão pra cima aqui. Querini vai dar lugar ao Barzagli. Manzu joga na frente. Vinícius Júnior tá pra baixo, mas eu vou deixar ele jogando assim desse jeito. Colocar o Guerreiro aqui. Pra gente usar ele aí. Bora! No San Siro aqui. San Siro é um estágio da hora, né? Vamos que vamos. Contra a Inter de Milão. Essa é classiqueira também, hein? Ó, por cima do Icardi. Aldeiro. Nossa! A gente tem uns goleiros meio malucos nesse time, mano. Rapaz, que saudade do Buffon, mano. Ó lá em cima. Ah, não. Toca atrás. Vamos de balinha. Já foi falta ali, né? Segura. Nossa Senhora, cara. Não foi... Ah, não. Você tá tirando, velho. Não foi falta isso. Olha o passo do Higuaín. Vamos, Manzuquite. Vamos, Manzuquite. Também não é velocidade muito de... Cheque! Que gola! Ação da Vinícius Júnior! Ih, rapaz! Foi de fechinho! O cara voou, mano. Literalmente, o cara voou. Olha o passe do Higuaín, Manzuquite. Também não é muito veloz. Mas cruzou na medida. Olha só, o Higuaín pulou. O Higuaín, ó. Vinícius Júnior de cabeça ali. Boa! Olha a bola tocada pelo meio. Oi, Manzuquite. Esse goleiro é maluco. A bola vem tocada! Pro gol! Ah, mano. Sério, cara. É complicado a nossa zaga, que é um dos pontos fortes da Juve. Os goleiros são malucos. Olha isso, mano. Olha isso. O cara é desesperadão. Fica no gol, cara. Fica no gol, mano. Não deixa o gol aberto, velho. Partiu o Pianti na cobrança. A bola foi desviada na barreira. O goleirão vai pegar. Bom, 1x1 no primeiro tempo. Vamos para o segundo aí. Não vejo a hora de chegar o Casemiro. A gente tem que estar ao Rames também. Que iria jogar o Dybala lá para frente com o Ney. Nossa, imagine Neymar, Dybala e Ibrahimovic no ataque. Que Juve seria essa, hein? Juve dos sonhos, né? A bola sobrando! Não tem goleiro, velho. Esse goleiro reserva é a mesma coisa que nada, mano. Sério. Olha só. Ah, mano. Não dá, velho. Não dá, não dá, não dá. Fala por cima. O Bolute mais uma vez tirou e mandou no pé do cara. Se bem que essa bola aí também é difícil de pegar, né? 2x1 para a Inter de virada. Bom, colocar o Guerreiro aqui. Se bem que eu acho que eu vou colocar o Guerreiro no lugar do Vinícius Júnior. No lugar do Vinícius Júnior. Vou colocar o quadrado. Já estão cansados. Bem misturaram no lugar de bala. Bola, vamos um, vamos um! Oh, para fora! Não! Boa, quadrado! Boa, quadrado! Olha o Manzu. Sozinho ele não perde, cara. Aí o Manzu é bom demais. Pelo amor de Deus, Manzukit. Pelo amor de Deus, Manzukit. Se isso é final de Champions, eu te mato, mano. É ruim, cara. De virada. Complicado, hein, mano? Nem lembro a última vez que a gente perdeu. E de virada ainda. Bom, 22 pontos. Está difícil. Sexto lugar. Essa lesão do Mbappé e Ibrahimovic. Quebrou o time. Quebrou o time no meio. Ibrahimovic descendo. A gente vai ter que vender ele mesmo. Não tem como. Bom, vamos lá hoje. Conta o Sampdoria. Vencer, né? Tentar subir aí no campeonato italiano. Que a gente está meio mal das pernas, hein? Olha o passe. Vamos, Vinícius! Mano, os caras não conseguem. Como a gente perde muito gol? É toque, ó. Dybala, Manzu, Ibrahim. Tocou no Vinícius. Olha o gol que o cara perde. Ó, vamos, Vinícius. Agora é só fazer, mano. Só fazer. Ah, moleque! Se não fizer isso daí, cara, pode se aposentar. Ibrahimovic tocou no Manzuquich. Deixou sozinho. Aí tirou o cara. Aí já era. Puxou para o lado. Bateu com curva. Boa! 1x0 para a Jovem aqui, hein? Ó, tocada para trás! Dona Roma! Eu falo para vocês. Tem vezes que o Dona Roma faz umas cagadas, mas, mano, ele agarra muito ainda. Gol sobrando a batida. Pressão do Sampdora. Daniel Alves cobrando o time. Por cima. Que toque no piaamete de cabeça. Quase. Que lance. Olha o toque. Leminar. Que gol. Ah, vai sobrando o Manzu. Para fora eu vi estourando lá de trás. Olha esse lance, cara. Toca, recebe, segura, toca. Que lance. Mano, era para tocar ali, ó. Em cima de bala sozinho, ó. 1x0. Vamos para o segundo tempo aí. Tentar manter o resultado. A gente tem que tentar ampliar para vencer isso aqui e subir na tabela, né? Ó, batida, Dona Roma! He, he, Dona Roma! Aí veio o chubo grosso, hein? Vou colocar o Manzu lá na frente. Vou colocar o quadrado aqui. O bom do Manzuquich é que ele tem muita resistência, né? Vamos estourar aqui no lugar de bala também. Daniel, cruzamento, Manzuquich! Aí já era. Aí já era, cara. Mandou no Manzu, o cara representa. Pela ponta, quadrado, segurou, elimina, tocou. Daniel, olha esse cruzamento, ó. Só escorou de cabeça. Sem chance. 2x0 para a Juve. Vinícius tocou no Manzuquich. Olha o Manzu! Pegou o goleiro. Vai cruzar o quadrado, Manzu de novo! Boa, Manzuquich! Saída totalmente errada. Olha lá, tentei bater com o curro no canto. O goleirão ainda foi lá. Sem ângulo, mas eu cruzei o Manzuquich aí. Que faz gol de cabeça. Muito alto, forte. Opa! 3x0 aqui em cima do Sampdora. Boa! O nome do jogo, Manzuquich. Sem pestanejar, né? Bom, os resultados estão aí. A gente venceu. A Roma ali com o Napoli, 4x2 também. Vamos dar uma olhada no Milan. O Milan também venceu, então. É, subimos ali, ó. 25. 4 pontos atrás, nada é impossível, não. Bacana, hein? Baixou quase 50 milhões do Neymar e baixou 4 milhões aqui, ó. Esse valor, provavelmente, a gente vai conseguir pegar ele. 26 anos o Ney e o Rames falhou. A gente não conseguiu. A gente tenta de novo depois. Então, cotados para vir para o nosso time. Tiago Silva e Neymar. Esses dois aqui, hein? Esses são os cotados para vir para o nosso time. Luiz Araújo e Casemiro já estão vindo também. Vamos que vamos, cara. Esse time vai ficar monstro, Luiz Araújo. Esse time vai ficar monstro. Pena que eles só vão chegar depois da Champions, né? Pogba para baixo. De bala também. Vamos de estourar aqui. Deixar o Manzula na frente. Representou mais, hein? Bora lá, hein? Vamos que ele... E Donnarumma espalmou! Ah, não, cara. Isso aqui já é as oitavas da Champions, velho. A gente não pode tomar gol em casa, mano. Guilherme. Vacilo ali. O chute para o gol do Donnarumma espalmou. Sobrou no pé. Vamos, vamos, Manzukit. Vamos, Manzukit. Vamos, Manzukit. Para fora. Abriu de novo no Daniel. Cruzamento. Vamos, Manzukit. Tem que jogar no cara, mano. Manzukit é o nome dele. A força da Juve está ali no alto também. E o Daniel cruzando muito bem. Chega ali o Manzukit. Só escora, mano. Boa. Manzukit. Segurou. Boa. Jogada do Manzukit. Vamos, Vinícius. Vamos, Vinícius. Vamos para o fundário. Tirou. Olha o golaço. Meu Deus. Isso não foi falta, mano. Como o juiz não dá pênalti no lance desse, cara? Maluco. Que drible do Vinícius. Bom, um a um aí. Vamos ter que correr. Isso aqui é Champions League. Oitavas de finais. Não estou acreditando, velho. Sério. Eu não estou acreditando que a gente tomou um gol desse jeito. Uma falta. O cara bateu de longe. Donnarumma falhou mais uma vez. Mais uma vez. Donnarumma. Complicado, né, velho? Complicado. Na Champions League, né? Isso. Vem em Guaim. Vem em Guaim. Só cortou e tocou no Manzu. Segurou. Abriu no Vinícius. Bateu para o gol. Vem sobrando pênalti, meu Deus. Não tem pênalti, não, cara. Não tem nada, velho. Gol sobrou. Estouraram. Olha o cruzamento. Vinícius Júnior. Bateu duas vezes para fora. Não, não, mano. Os jogadores estão muito ruins ali. Eu vou colocar o Paolo aqui mesmo. É, vou colocar o Pogba. O Pogba está para baixo. Mas fazer o quê, velho? Não tem o que colocar. E vou colocar o quadrado também. Vamos, Daniel. Cruzamento do Manzu. O quê? Boa, Manzu. Já que os caras estão jogando tudo na retranca, mano. Daniel passando sozinho lá na ponta. De primeiro cruzamento, cara. Olha só. Manzu kit ali. Mais uma. 2x2. É, filho. Vamos jogar na defensiva. Sempre não que a gente vai para cima. É. 2x2. Jogaço, mano. Jogaço. A gente vai ter que jogar o próximo jogo aí com a vida lá no Estádio Valencia para tentar classificação para as quartas de final. Difícil, mano. Ó, o Paris Saint-Germain ganhou do Bayern. O Barcelona ganhou de 4x1 ali. A gente empatou. O PSV empatou com o Atlético de Madrid. Manchester City ganhou. Benfica empatou com o Mônaco. 0x0 o Manchester United também. E o Borussia Guido do Arsenal. Bom, é isso aí então, Grisada. No episódio que vem a gente tem outro jogo contra o Valencia para tentar buscar a passagem para as quartas de final. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário aí embaixo. O Neymar está chegando, hein, cara? Quando o Neymar chegar, lógico. A gente vai precisar comprar ele ainda, vender alguns jogadores. Mas a gente compra ele e traz ele para o time. O projeto aqui com a Juve é um projeto de dois anos, cara. A gente vai ter que jogar esse ano inteiro aqui. Depois jogar o outro ano também para a gente tentar buscar o bicampeonato. Se a gente não conseguir aqui esse campeonato agora da Champions, a gente vai tentar ano que vem. Vai ser difícil, cara. Já tem gente que aposta pelo Higuaínia aí. Vamos ver como é que vai ser, hein? Vou ficar nessa aqui então. Muito obrigado por tudo. Abração. Fui. Life is good.